Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos ver aqui o barulho que acabou de chegar. Bom, gente, o barulho, pelo que eu sei, deixa eu ver aqui em comunicação, vai ser o mesmo da semana retrasada, tá? Então ele voltou aqui, mas o interessante, eu não lembro da outra semana, eu acho que estava disponível também para a bacia baixa, tá? Eu estou na minha continha aqui, ó, tá? Estou na minha continha, mas seria zero, né? Mas seria zero, então você que for mais seria zero para cima, né? Então, quer dizer, você pode vir e comprar à vontade aqui, tá? Então vou aqui na terra e vou dar uma olhadinha, dar um checklist ali, se veio alguma coisa a mais ou se está igual, tá? Se ele veio, vamos dar uma olhadinha. Ah, antes de mais nada, gente, queria convidar você, ó, a participar das nossas lives aqui, ó. Estou fazendo lives simultâneas, tá? Você escolhe Twitch, The Live e Trovo, tá aqui, ó. Tá na Twitch, é, underline, é Dan, underline Robson. E depois, The Live e a Trovo é Dan Robson. Vou pesquisar ali, você me conta ali. Todo dia, das 18 horas até as 23 horas. Às vezes eu faço live de sábado e domingo, não é sempre. Mas de segunda a sexta pode colar ali, todos os dias, a partir das 18 horas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse Mr. Baro, que temos interessante, né, ele? Se veio igual, se ele veio realmente igual. E veio que pode se defender também, né? Vamos lá, Mr. Baro. Se ele veio igual, a gente vai fazer uma passagem bem rápida, assim, pra não ficar um vídeo extenso, porque ele vai ser um Super Baro de novo, né? Vamos lá. Eita, gente, pra caramba aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aparentemente, vou fazer um grosso modo aqui, ele veio com bastante coisa. Então, como veio comprometido, né? Ele veio exatamente quase igual ao anterior, tá? Vamos fazer, repassar aqui, bem rápido. Bom, temos aqui um conjunto, né, de ciandana, com ombreira, peitoral, então aí você tiver um ducaticinho sobrando. Não é o meu caso, eu já tô pobrezinho, tá? Dá pra você montar aí um, deixar o seu bichinho bonito. Aqui eu peguei umas estatuazinhas, tá vendo, ó? Que achei interessante e tal, pra decorar minha nave. Peculiar, tá? Tem dois mods desses, gente. Quem quer saber aonde caiu os outros mods? É um mod mais decorativo, né? Tem um peculiar, você fazendo no Santuário Elite, até a rodada 8, tem um que quando você dá tiro, é uma florzinha, aí o bicho tem outro mod que vira um balão, vai inchando, tá? Então, é mais pra decoração aqui, pra decoração, pra coleção, beleza? Bom, aqui já são partes de estátua, tal. Bom, esse mod aqui, se eu não me engano, isso vem no baro, tá? Então, esse mod aqui é bom você pegar. O que acontece, gente? Esse baro, ele tá igual, eu acho que ele tá igual ao anterior que veio há duas semanas atrás. Pelo que me falaram, o próximo baro vai ser igual. Então, o que acontece? Você tem tempo à vontade de juntar os zucats e tá comprando os itens se você quiser aqui, tá? Então, dá pra você formar de boa aí e conseguir os itens. Show de bola? Dá a prioridade de pegar os itens primes, né? Temos aqui dois mod primes, mais um terceiro mod primes, aqui são sinandana, aqui já é uma arma, legal. Garras, aqui já é, só peguei aqui, né? Então, provavelmente ele pega aqui. Aqui é pra chamar, isso aqui é legal porque se quem quer farmar uma arma, eu esqueci o nome da arma que vem com ele aqui do trio, mas só vem se você matar esse trio, tá? Tem a chance. Aqui já são, né? Skin, a outra skin passa, aqui o taxon deixa pra lá, skin também. Aqui mais um conjunto pra deixar o seu airframezinho aí. Esse aqui até achou bonitinho. Bom, aqui passo, aqui é glifos, skin eu passo também. Esse puff aqui, gente, esse flop, lá insetos tem um NPC que mexe com caçadas. Você faz caçadas de insetos, tem um monte de puffzinho, não gasta dinheiro com isso aqui não, tá? Vá assistir logo, você pega aqui, mais R9, é uma arma boa, tá? É tipo uma redimer, uma estropa, tá? Que é uma... Ah, qual é o nome dessa arma aqui? Gunblade, né? Que é só Gunblade. Bom, aqui, bacaninha. Bom, esse aqui é bom, ótimo, ótimo. Prime. Esse aqui eu peguei um também, já peguei aqui. Aqui outro conjunto de set pra decoração do seu airframe. Dentro do mar aqui já pra maestria, tá? Tem um par de pessoas que fazem build com essa arma, gente. Confesso que eu não sou muito fã dela, mas... Glifo, eu deixo pra lá. De pistola é legal, esse aqui é bom. Aqui, se andando a passos aqui. Aqui é cauda, bobeira. Bobeira. Sugata. Você põe bobeira isso aqui também. Aqui é um glifozinho. Tá, aqui é... Eu acho bonicinho aqui pra pôr no facão. Né? Mas eu não tenho do kart. Aqui, isso aqui, gente, você vai decorar sua nave se quiser, tá? Você põe aí. Eu tô colecionando na minha conta verde lá. Eu tô fazendo tipo um... Um cantinho lá com um monte de nave. Tá, aqui é skin. Aqui é pelagem. Bom, pelagem, gente, eu fiz uns vídeos, tá? Sobre pelagem, tá? Eu não sei se vale a pena você usar isso aqui. Mas, tá? Quanto do kart que é? 150? Tá. Eu vou deixar depois os vídeos sobre pelagem pra vocês, tá? Aqui é legal, quem não tem mais seria, tá vendo? Esse chá de prisma é legalzinho pra você usar. Aí você pega aqui, é ótimo, né? Contínuo, não pode deixar passar. Esse aqui, se não me engano, só vem aqui também. Pra escopeta. Esse mod. Skin passo pra vandalizada. Maciel 8, pega também. Contra vandalizada, pega também, que é arma. Gente, dá preferência de pegar os primes primeiro, tá? O resto. Tempo Royale é bom. Não é difícil de pegar. Eu tô no SEA 0. Tá? Eu peguei 3 já. Então, esquece. Quem não tiver, tudo bem, né? Mas eu acho muito o Ducati. Ó, 385 Ducati. Eu acho meio caro. Dá pra farmar, tá, gente? Mas se você não tiver condições, beleza. Aqui passa, né? São outros setzinhos, né? Vem um monte de set, né, gente? Você percebeu, né? Das navezinhas pra decoração de novo. Aqui é skin. Isso aqui é muito feio. Deixa pra lá isso aqui. Esse aqui eu comprei, meu. Por mais que eu não tenha acesso ao... O nosso, como chama aquilo lá? É os aposentos? Porque eu sou o SEA 0. Eu acabei comprando, mas é legal. Eu pus na minha conta o SEA 10. Eu coloquei e achei interessante isso aqui. Aí são os primes de novo. Você pega. Isso aqui eu passei. Tá? Isso aqui é fácil de pegar. E ainda mais de corte. Quase ninguém usa. Então... Esse aqui eu achei bonitinho, rapaz. Sem Ducatizinho aqui, ó. Pá! Essa é uma... Besteira, né? Mas tudo bem. Aqui é uma arma... Essa arma até que é legalzinha, cara. Eu montei uma build e não ficou tão boa. Mas é que nessa minha conta o SEA 0 não tem os muitos mods. Mas... Puta, 510 Ducati. Carinho, hein? Caraca. Rifles vale a pena pegar. Aí outros conjuntos, rapaz. Um monte de SEA andando aqui. SUGATA PASSO. Essa arma tem que pegar. Se você tiver pontos pra... Mas se precisar, né? Aqui é SKIN PASSO pra lá. Aqui mais outra estátua. SKIN de novo. Oh, terrível, rapaz. Isso aqui. Pensa em uma coisa ali. Não serve pra nada. Isso aqui. Aí vai SKIN. SKIN da PARACESI. Isso aqui, gente, eu achei interessante. Por quê? Eu comprei dois desses. Tudo bem que é um milhão de crédito. E eu pus o ambiente em cima, tá? Pra decoração. Se você tiver um pouquinho de... De crédito sobrando, você faz aí, tá? Aí mais decoração. Essas cartinhas aqui não uso pra nada. Isso aqui. Pra decorar. As SKIN eu acho muito feio aqui. Isso aqui já é pra maestria. Na tarminha. Ciandana. Pior que eu usei isso aqui no personagem. Mas deixa pra lá. Eu não uso mais. Esse bastão eu achei legal. Essa SKIN de bastão, cara. Peraí que não tem Ducati pra comprar, tá? E aqui mais cartinha pra decorar na sua nave. Falou, gente? Então, basicamente, o barulho veio... Eu acho que veio igual, tá? Eu acho que veio o mesmo. Eu não vi nenhuma diferença de um pro outro. Se daqui duas semanas prometeram que vai vir o mesmo barulho, né? Então você tem chance de estar farmando Ducati com tranquilidade. Não se desespera. Então, por mais que você não consiga pegar... Dá preferência de pegar pelo menos os mods prime. São caros, entendeu? E aí, depois, na outra semana, quando ele vem, você já pega mais ou menos coisinhas. A pessoa até pergunta. Não, vale a pena vender esses mods e comprar mais de um? A longo prazo, sim. Tá? Só que assim, né? Como a gente tá aí num passo de ter o crossplay, crosssave... Eu acho o crossplay, pelo menos, né? Então, pra vender aí... Talvez... Não sei se vai desvalorizar, né? Vamos ver que vai dar isso aí. Tá? Se você tiver Ducati sobrando... Mas isso demora uns quatro meses pra vender. Pra ter um preço bom, entendeu? Porque vai estar totalmente lotado de mods, né? Então, o preço dele não vai estar um alto. Eu compraria se fosse um a mais só. Beleza, gente? E deixa o like no vídeo. E até mais. O Baro... Aproveita aí o nosso Super Baro aí. Temos aí mais dois dias, né? Praticamente. E depois, aqui duas semanas, ele volta novamente. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Lembrando, hein? Lives na The Live. Você tá até aqui, né? Obrigadão que ficou até o final aqui do nosso vídeo. E convido você de novo a participar das nossas livezinhas aí na Trovo, na The Live e na Twitch. Todos os dias, 18 horas, 23 horas. Então, deixa o like no vídeo. Tchau. The Live também. The Live é legalzinho, rapaz. É um negócio de live pequenininho, rapaz. Mas, gostei. Gostei. Falou? Tem pouquinho público, mas. De coração. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.